Em vez de você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, eu chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Mais uma Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui nessa solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar teu beijo Matará saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Tira essa roupa Universe E aí Tira essa roupa E aí Liga pra dormir Tira essa roupa